Minha pátria pula-pula, pica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa tchutchuca que ela é minha xodó Pocó, Pocó, Pocotó, Pocó, Pocotó Trepa, trepa, pula-pula, pica na pica sem dó Pocó, Pocó, Pocotó, Pocó, Pocotó Pocó, Pocotó, 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 Pocó, Pocotó Seja a minha pula-pula-pula, pica na pica sem dó Pocó, Pocotó, Pocotó, Pocotó 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 Amém.